3, 2, 1 Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Juntos Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou a Imaculada Que eu sou a Imaculada Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu tenho uma advogada Tenho uma advogada Quem conhece comigo? Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe De novo Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe Mais uma vez Vocês Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe De mãe, de mãe Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe Mais uma vez Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Vocês O nosso bispo o que? Eu sou o meu abaculado Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu tenho uma advogada Eu tenho uma advogada Só quem Só quem já foi ófão sabe o valor do amor de mãe De mãe, de mãe Olha o meu abaculado Eu tenho uma advogada Sabe o valor do amor de mãe Vocês Eu me consagro Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha E Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Pra terminar Juntos Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Minha E Minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha E a ela, uma salva de palmas, e ele é o nosso querido ministro, que está aqui, Dom José. Eu me consagro a ti, mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Juntos! Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis, eu sou a Imaculada, acaso não sabeis, eu tenho uma advogada, quem conhece comigo? Só quem já foi ófão, sabe o valor do amor de mãe, de mãe, de mãe. Só quem? Só quem já foi ófão, sabe o valor de um colo de mãe, mais uma vez. Só quem já foi ófão, sabe o valor do amor de mãe, de mãe. Só quem já foi ófão, sabe o valor do colo de mãe. De novo! Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Só vocês! Acaso não sabeis, acaso não sabeis, eu sou a Imaculada. Eu sou a Imaculada, acaso não sabeis, acaso não sabeis, tem uma advogada. Tem uma advogada, tem uma advogada. Por quê? Só quem já foi ófão, sabe o valor do amor de mãe, de mãe, de mãe. Só quem já foi ófão, sabe o valor do colo de mãe, mais uma vez.